Mano, você que tá me assistindo aí, você tem vontade de montar seu home studio, tem vontade de produzir suas próprias músicas ou sei lá, produzir outras pessoas pra faturar uma grana a mais? Se não, beleza. Se você não tem vontade, pode fechar o vídeo aí, tudo tranquilo. Agora, se sim, se você quer aprender tudo que você precisa, se você quer montar seu home studio da maneira certa, então eu te convido a participar da semana do home studio. Que na real é o seguinte, eu me desafiei a ir numa loja de instrumento musical, na Montreal Music, e lá cara, eu vou montar o home studio com o orçamento mais baixo que tiver. Vou pegar tudo do mais barato, sei lá, interface mais barato, microfone mais barato, fone de ouvido mais barato, e com esse kit que eu vou montar de baixo orçamento, eu vou produzir uma música inteira. Eu vou gravar ela, eu vou mixar ela e eu vou masterizar ela. A gravação vai ser toda com kit de interface, microfone, monitoração, e a mixagem e a masterização vai ser tudo feito com programa gratuito. Vai ser com software gratuito, vai ser com plugin gratuito, e tudo isso aí que eu vou fazer, eu vou documentar tudo em forma de curso. Tudo vai ser em formato de curso, e eu vou te dar esse curso de graça, exatamente. Eu tenho um curso pago, eu tenho o meu curso de home studio, onde eu ensino áudio, eu ensino mixagem, ensino masterização. Mas esse desafio, eu vou explicar tudo direitinho, bonitinho também, só que esse vai ser de graça. E como é que você faz pra ter acesso a esse curso gratuito aí? Mano, é só você clicar no link que tá aqui embaixo, vai ter algum link aí pra você clicar. Clica no link, se inscreve no bagulho, que dia 15 de julho eu vou começar a soltar. Você só vai poder ver se você estiver inscrito, certo? Não vai tá público, né? Porque puta que pariu, né? Tá de graça o bagulho. Então vai lá, se inscreve aí, eu vou te mandar o link privado. E é isso aí, mano, a gente se vê lá.